Olá Rockers, beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Este vídeo saiu há poucas horas atrás no canal oficial do The Warning e é um pouco dos bastidores da gravação do videoclipe da música SICK. Então, vamos assistir. Vamos ver o que diz o Rudy. Olá, este é um behind the scenes de nosso vídeo C. We got goods in the set of the warning. C. Está caindo perra. Eu deixo o link aqui no bio para que vean o vídeo completo de la canción Seek, está realmente enferma. Seek! 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 Ocho! I've been worse! Estuvo muy chill. Os ojos me duelen los pies. Seek! Seek! YES! Ele tem o DNA Dany, isso vai vender no Ebay por 10 anos. Afamil? Este vídeo saiu porque precisávamos gravar algo muito rápido. Então saiu realmente em uma semana, uma semana e meia. Muito obrigado a todos. Então, vocês acabaram de assistir comigo aí os bastidores. Na gravação desse videoclipe que foi lançado há poucos dias. E assim, algumas coisas que eu quero pontuar. Primeiro, é uma coisa que eu até deixei nos comentários deste vídeo no canal oficial da banda. Que não são só as garotas que são espetaculares. É a equipe The Warning espetacular. A família The Warning. Tenho informações de fontes confiáveis. que a maior parte das ideias deste videoclipe, os takes de imagens, foram do Ivan. E realmente, o Ivan neste ponto de captação de imagens, de ideias, de fotos, montagem mesmo dos vídeos. O Ivan é um gênio. É um rapaz muito jovem ainda, como elas, mas que realmente tem um potencial espetacular. E claro, também ali, uma boa participação também do Rude. Foi um clipe muito bem produzido. Com ideias muito bem elaboradas para ficar no contexto da letra da música. E fora tudo isso, vocês veem também a dedicação e a performance das três irmãs. Porque além do cantar, quando você faz um videoclipe para ficar realmente espetacular, o cantor, os musicistas, neste caso as musicistas participando, o que é necessário interpretar. E elas mostram isto ao vivo, mas também neste videoclipe, já tinha acontecido com o More, mostra uma evolução muito grande na parte interpretativa delas também. As três com muita desenvoltura para produzir realmente este videoclipe que ficou excelente. A única observação que eu quero fazer a mais, todo mundo sabe a parte da mosca, que a Dani vem com mata-mosca e pá, e vocês veem né, o Ivan estava deitado ali para que fizesse todo o efeito no videoclipe. Aí eu pensei na hora, imagina se a Dani erra, coitado do Ivan. E outro ponto, vocês viram que a Alejandra, sem querer, acabou acertando um tapa no rosto da Pau. E isso virou novela já né, a Pau acertou um tapa no braço da Ali em uma entrevista, vocês lembram disso? Aí vem este videoclipe, e a Ali acerta um tapa na Pau, sem querer, mas acertou. E aí, na live, pré-lançamento da música, a Pau acerta um tapa nas costas da Ali. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, ai ai, irmãs. Então, foi muito engraçado. E só tenho a dizer, para encerrar o vídeo, uma coisa. Parabéns, parabéns não só a Daniela, a Paulina e a Alejandra, mas parabéns a equipe The Warning. E um agradecimento especial mesmo, para o Ivan. Seu trabalho foi espetacular cara, realmente, é, se admirar. E para toda a equipe, vocês veem, apareceu a Moni, mais uma vez ajudando. O Luiz chegou de moto, que trouxe a moto, que fez parte das gravações. Então, é isso. É, não é só as três garotas. É toda a equipe The Warning. Meus parabéns mesmo a todos vocês. Tá bom? Então, deixa o like. Muito rock na sua vida. E até mais. Tchau.